o que é que tu tens a dar de opinião tu és um gajo que estava a falar há bocado que as gajas podem não sei o que qual é que é a tua opinião tipo final disse por exemplo a minha opinião quer dizer eu já dei a minha opinião se fosse um gajo era completamente cancelado se fosse um gajo era completamente odiado cancelado por todo lado claro mas isso é óbvio mas nós vivemos numa sociedade super hipócrita portanto eu sinceramente não condeno agora é claro que se em live stream houvesse um gajo a falar que ai mano nem sabes eu estive com uma gajo as mamas delas eram bem pequenas puto quando eu olhei para aquilo eu até comecei a rir claro que isso ia logo ser viral para o twitter não é e tipo em 30 minutos já estava a gente a tentar cancelar o gajo mas agora estarem a falar que um gajo tem um micro aliás eu acho engraçado a situação claro que pá é um bocado é um bocado estranho tu estás a tentar ter uma relação com um gajo e ele tem um micro mas isso não é algo que ele possa decidir ter ou não ter não é algo que ele possa simplesmente acordar de manhã e decidir que vai mudar ir ao ginásio ou fazer alguma coisa em conseguir hipertrofiar esse músculo não há qualquer hipótese que isso cresça portanto é genético e eu acho engraçado não existe nenhuma cirurgia para desaumentar existe cirurgia para aumentar é tipo até 2 cm e é temporário é silicone literalmente portanto não estamos a falar não é não vai alterar um micropenio de 3 cm para 5 e tem boas problemas fortemente não que eu tenha pesquisado mas tipo as hipóteses de sensibilidade queres que eu te ajude a escavar o buraco mas tipo tu até pediste ter um micro não interessa imagina o assunto aqui é imagina que era grande insegurança minha imagina que eu ficava a bater boeda mal com isto porque foi revelado ao mundo o tamanho da tipo foi revelado uma gaja pegou uma gaja que teve comigo imagina que tinha tirado uma foto ou falou whatever tipo fez assim com a mão é isto tipo era grande insegurança minha e eu ficava em uma boeda depressiva manipumba tipo whatever desaparecia mano estás a ver é só isso onde eu quero chegar malta quero ouvir a missa falar que ela fala bem estás a dizer que nós falamos mal é isso Gabi? já